Olá, tudo bem? A TV Alba continua no combate ao coronavírus e nós continuamos a produzir o nosso conteúdo de casa seguindo as orientações das autoridades de saúde. E hoje a minha pergunta é, você já aderiu a alguma iniciativa social e está ajudando alguém nessa quarentena? Veja essa oportunidade. A Sociedade de Pneumologia da Bahia lançou a campanha Proteja Quem Protege, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que serão doados a profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus na rede SUS. Quem explica um pouco pra gente sobre essa campanha é a presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia, doutora Rosana Franco. Nós estamos vendo o avanço da epidemia do novo coronavírus em nosso meio. Infelizmente, não temos vacina, não temos medicação específica e temos que contar com a proteção e a prevenção. E precisamos prevenir e proteger principalmente aqueles mais vulneráveis. A equipe de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que estão nos hospitais atendendo os pacientes com coronavírus, com a COVID-19, estão particularmente vulneráveis ao adoecimento e à contaminação. Estamos vendo em outros países, assim como a Itália, 60 médicos morreram. Na Espanha, hoje, tem 12 mil pessoas da equipe de saúde contaminadas. Então, nós não queremos que isso aconteça em nosso meio. Estamos fazendo uma grande campanha para arrecadar donativos, arrecadar recursos para a compra de EPIs, equipamentos de proteção individual, para serem distribuídos no SUS, nos hospitais públicos que atendem esses pacientes em emergências e em UTI. Contamos com a colaboração de todos. Vocês podem fazer a doação em nossa conta, fazendo uma transferência para nossa conta ou através do PagSeguro no cartão de crédito. Isso vai ser muito importante para que nossa equipe de saúde que está na frente não venha adoecer e não prejudique a vida dele e dos seus familiares. Pois é, proteger quem protege e cuida de nossas vidas deve ser um compromisso de todos. Para saber mais sobre essa campanha, siga no Instagram, arroba PneumoBA. E continue aí seguindo a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site da Assembleia, al.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!